Fisioterapeutas de Caratinga participam nesta sexta-feira e sábado de uma capacitação presencial sobre o manejo da função pulmonar em pacientes com covid-19. O treinamento acontece no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora das 7h30 da manhã às 17h. O Conselho Regional de Fisioterapia de Minas Gerais destaca que estão sendo observadas regras de contingenciamento evitando aglomerações. Membros do Comitê de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus em Minas, criado pelo Crefito, estão em Caratinga para participar da capacitação. A fisioterapeuta Érica Lucas Barroso, delegada de Representação Política do Conselho Regional de Fisioterapia em Caratinga, destacou a importância da capacitação para os profissionais da fisioterapia respiratória que estão atendendo casos de internação da covid-19 no município. O treinamento inclui profissionais que já atuam nas UTIs e os que também ainda não atuam. O Conselho ressaltou que os fisioterapeutas são responsáveis por cuidar da manutenção da capacidade funcional e controlar os ventiladores mecânicos nas unidades de terapia intensiva e a capacitação trará conhecimento essencial no manejo ventilatório em pacientes com covid-19. Os ventiladores mecânicos para o treinamento serão disponibilizados pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.